Olá, Quartatorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Herdi e hoje eu quero falar sobre O Mundo Sombrio de Sabrina, nova série que chegou na Netflix recentemente. E antes mesmo que a série fosse lançada, eu já estava lendo as comics que saíram em 2014 pra poder ter uma ideia do que poderia acontecer na série. E diversas informações estão contidas naqueles quadrinhos, então vamos pegar tudo isso e tentar montar teorias do que pode acontecer nas próximas temporadas. Hoje eu quero falar sobre a Madame Satã, uma das personagens mais controversas da série. Ela é interpretada pela Michelle Gomes, que também fez uma incrível vilã dentro de Doctor Who, se você assiste Doctor Who você sabe do que eu estou falando, então não tinha nada pra dar errado. A personagem, assim como nos quadrinhos, é extremamente manipuladora e sombria, tentando sempre controlar a Sabrina e manipular ela pra que ela vá pro caminho da noite. Tanto nas comics quanto na série, a Madame Satã resolve se infiltrar na escola de Sabrina, que é a Baxter High, e tenta ganhar sua confiança pra poder manipular cada vez melhor a menina. Nos quadrinhos a gente tem uma cena marcante em que o Harvey presencia a cerimônia da iniciação da Sabrina perante a Igreja da Noite. E por causa disso, como o mortal viu toda aquela cerimônia, ele é morto, assassinado, e ela é julgada pra ver se ela é inocente ou não, se ela tinha planejado aquilo. E a Madame Satã ajuda ela a provar a inocência, pegando todos os desafios que ela passa e conjurando em outras pessoas. Então a Sabrina tem que colocar sua mão em carvões acesos e ela não se queimar. E isso realmente acontece porque outra pessoa tem a sua mão queimada no lugar dela. Assim como também a Sabrina tem que atravessar uma adaga através de sua mão, que no caso é uma agulha das bruxas, e não deixar cair nenhuma gota de sangue. E isso também acontece graças à ajuda da Madame Satã. Contudo, assim como na série as suas intenções são obscuras, na série a gente vê ela dizendo que tá ajudando o Satã a conseguir a Sabrina e assim um dia poder reinar ao lado dele. Porém, nos quadrinhos, suas intenções são um pouco mais vingativas, por assim dizer. Porque a história real dela é uma coisa bem mais pesada. Seu nome era Iola e ela era a ex-namorada de Edward, o pai da Sabrina. Um certo dia, Edward chama a Iola pra poder fazer um passeio pelo zoológico e ela, super inocente, acreditava que seria o dia que seria pedida em casamento. Porém, o que Edward faz é revelar que ele queria ficar com uma mulher humana e ter uma filha com essa mulher humana. A Iola, então, na sua fúria, se suicida, se jogando dentro da jaula dos leões antes que eles fossem alimentados. E aí, quando ela retorna ao mundo dos mortais, como Madame Satã, ela simplesmente quer se vingar. Então, o que vocês acham? Vocês acham que é possível que a Madame Satã da série também tenha sido uma ex-namorada do Edward e seus objetivos sejam um pouco mais obscuros do que isso? Eu vou fazer diversos outros vídeos sobre Sabrina aqui no canal, falando sobre as verdades sobre Salen, sobre o que aconteceu com o pai da Sabrina e a mãe da Sabrina e também sobre os familiares do primo da Sabrina. Então, se você tem interesse sobre isso, não deixa de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like e dá uma olhadinha na página do Apoia-se do canal aqui em cima, ok? Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!